Música Rio Claro, São Paulo, julho de 2003 Olá, querido professor. Tenho lido as mensagens em seu site dos irmãos protestantes e tenho achado muito interessante. Sou católica e amo nossa igreja que veio de Jesus Cristo. Minha dúvida é, por que nas bíblias evangélicas alguns livros sagrados foram retirados? Quem foi o responsável por isso? Muito obrigada, que Deus te abençoe e Maria rogue por você. Muito prezada, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras, confiança e santos desejos. Que Deus lhe pague. Quem mutilou a Bíblia foi Lutero, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão. Encontrando algumas passagens que contrariavam suas opiniões, ele as cortava como não tendo valor. Foi o que ele fez, por exemplo, com a epístola de São Tiago. Lutero dizia que para se salvar, bastava fé sem precisar praticar boas obras. Ora, São Tiago, em sua epístola, diz o contrário. Ensinou São Tiago, vê depois que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Tiago 2, 24. E mais, a fé sem as obras é morta. Tiago 2, 26. Cortando e mutilando a Bíblia, Lutero e os protestantes caem sob a maldição da Bíblia que diz, Se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus lhe tirará sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22, 19. Incórdia e asus semper, Orlando Ferreira.